Fala galera, beleza? Olha, recebi vários elogios, também recebi algumas críticas de algumas pessoas falando aí sobre esse concurso do Banco do Brasil. Como vocês já sabem, eu já gravei um vídeo falando a minha nota, não fui, não consegui por conta das específicas. Mas, como eu disse, eu não me arrependo. Independente aí das críticas que eu recebi, eu vi as críticas, absorvi só as coisas boas. O que eu posso dizer é que eu tomei essa decisão pautado em uma coisa lógica, né? Enfim, eu sei que não deveria ter feito, mas eu pensei que daria certo. Eu pensei que eu seria um das pessoas que me criticaram, né? Porque eu acho que as pessoas que me criticaram aqui no vídeo anterior, inclusive eu agradeço você que deu essa audiência e agradeço a você que se inscreveu aqui no canal, ativou as notificações e está fazendo parte aqui, está acompanhando a minha vida. Eu acredito que eu não seja uma dessas pessoas que tenha facilidade em tecnologia da informação. Beleza, tranquilo. Na verdade, eu não tenho dificuldade para muita coisa. Então, eu preciso mesmo estudar muito para conseguir alcançar. Eu sou esse tipo de pessoa, então eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações. Então, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer, eu vou focar para tribunal, tá? É claro que eu vou fazer ali, talvez, algumas polícias civis. Se sair, por exemplo, São Paulo, Minas, talvez Minas saia só no ano que vem. Espírito Santo, pode ser que saia Paraná. Santa Catarina, talvez eu não faça porque é bem distante. Mas, enfim, galera, o que eu tenho para dizer é que eu vou voltar a estudar os direitos e, com certeza, estudando para tribunal, eu consigo migrar para as outras, né? Para as outras carreiras, para uma defensoria, para o Ministério Público, porque o que muda ali é menos de 30%, né? De um concurso para o outro. Então, eu vou aproveitar 70%. Eu deveria ter feito isso lá em janeiro, antes de eu querer fazer essa prova do Banco do Brasil, mas, como eu disse, eu pensei que eu iria absorver. Tanto que, eu fiz os cálculos, eu fiquei por quatro questões em TI. Quatro questões, galera. Quatro questões, eu estaria aprovado, talvez ali com uma média de 60%, e, provavelmente, estaria ali, pelo menos, no cadastro reserva. Eu acredito que a nota de corte será essa, tá bom? Ainda não fiz um vídeo falando sobre a nota de corte, pretendo fazer aqui. Mas, é isso, pessoal. É o que eu tenho para falar, tá? Eu espero que você, que se inscreveu aqui no canal, faça bem, aproveita e pode perguntar, tá bom? Eu sempre tento responder todo mundo. O último vídeo, como deu muito comentário, eu não estou conseguindo responder todo mundo, mas eu estou vendo, estou dando um coraçãozinho lá. E eu sempre respondo, ou pelo menos, eu sempre vejo os comentários. Então, deixe o seu comentário aqui, tá bom? E para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, beleza? Um forte abraço aí. E espero te ver no próximo vídeo. Até mais.